Olá pessoal, aqui é o Edgels. No vídeo anterior eu mostrei como calibrar o touchscreen desse aparelho aqui. Há casos que o touchscreen fica desregulado e no menu de calibração você não consegue calibrar o touchscreen, para o touchscreen ficar normal, voltar a funcionar corretamente. Você toca em um canto e ele não responde ou pode responder em outro canto. No vídeo de hoje eu vou mostrar como restaurar esse aparelho no caso de você perder a sua senha de desbloqueio. Se você não lembra da sua senha e você tentar muitas vezes, ele vai vir para essa página aqui, para essa tela, dizendo que você tem que usar o e-mail que você cadastrou no celular ao criar a conta e a senha. Mas tem casos que a pessoa não lembra do e-mail ou da senha, ou adicionou um e-mail que não está usando mais, ou que não lembra mais a senha. E a única forma de desbloquear o aparelho é restaurando novamente. Vai perder todos os programas, vai perder tudo que tiver salvo no aparelho, menos o que tiver salvo no cartão de memória. Então, é o único meio. A pessoa às vezes pode ter achado um aparelho desse aqui, achou ele com um senha bloqueado, e já tentou devolver, ou não tentou devolver, mas quer desbloquear o aparelho, porque achado não é roubado, não é verdade? Mas eu aconselho você devolver. Mas se não quiser devolver, vou te mostrar como restaurar as configurações de fábrica e o aparelho não vai ser seu. Mas o certo é devolver, viu? Então vamos desligar ele aqui, tira a bateria, liga. Vamos, você vai apertar esse botão do meio, volume para cima e liga. Botão de ligar, ó, dedo indicador no botão de cima. Segura, vamos segurar. Agora que apareceu este androidezinho aqui, com esse triângulo, vamos soltar tudo. Então, esse aqui é o modo de restauração. Ó, aperta aqui, não dá nada, aqui não dá nada, aqui não dá nada. Então tem que apertar no menu, ó. Na verdade, aqui, ó, apertei na casinha. Então, pessoal, chegou um... Chegou um pessoal aqui, vai fazer mais barulho ainda. Então, viu lá, né, depois que apareceu o triangulinho com interrogação, o androide aperta aqui na casinha e vai abrir essas opções aqui, ó. Reboot System, Apply SD Card Update Zip, Wipe Data Factory Set. Então, você, ó, com o teclado aqui, ó, ou com o navegador aqui, você vai escolher esse aqui, ó, Wipe Data Factory Reset. Esse do meio, ó. Em português, literal, Wipe Data Factory Reset. Então, vai lá. Agora, só... Então, ó, apertou o menu. Veja só, você aperta o menu. Não. É, agora você vai descer... Aperta o menu pra abrir essa tela aqui, ó. Aí você vai varrer, você vai com o navegador, bem pra cá, ó, onde tá escrito, Yes, Delete All User Data. Delete All User Data. Vamos lá. Move o cursor pra cima e aperta o menu aqui, ó. Tá fazendo a restauração do sistema. Tá dizendo aqui que Data Wipe Completed. Agora, que já concluiu, só apertar o Reboot System Now. Aperta o menu. Ele vai dar um... Vai reiniciar o aparelho. Então, pessoal. É, depois... Ó, ele vai restaurar e o idioma tá em inglês. Tá tudo em inglês, ó. Então, tá escrito aqui... Backup... Vamos fazer Finish Setup. Vamos escolher Change Language pra poder mudar o idioma. Procurar o português aqui. Agora, tá escrito aqui... Agora, tá escrito aqui... Toque no Android pra começar. Vamos tocar nele. É... Vamos... Você pode fazer uma... Configurar algumas coisas aqui, tá, gente? Mas... Isso aí você lê com paciência depois e... Tem que estar conectado a uma rede, tá? Uma rede Wi-Fi. Vamos ignorar algumas coisas aqui. Avançar... 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 Depois você... Negócio... Configuração de fuso horário, de hora, de data. Então, eu avancei tudo isso, pulei todas essas etapas pra mostrar pra vocês... Que, após fazer esse procedimento, o aparelho, ele restaura. A conta do Google foi deletada. Você vai ter que adicionar uma nova conta, caso você queira bloquear o aparelho novamente. Assim, colocar uma senha de bloqueio. Quando for colocar a conta do Google, certifique-se que seja uma conta que você esteja usando. Que você saiba a senha. Pra que, se algum dia acontecer de novo, de você esquecer a senha de desbloqueio... Você vai conseguir acessar o seu aparelho pelo e-mail e não vai perder os programas que você baixou, instalou. Então, é isso aí. Lembrando que, ao fazer esse procedimento, todos os programas que você baixou, que você instalou... Vai ser deletado e só não vai perder o que tiver salvo no cartão de memória. Mas o resto perde tudo. E ele volta às configurações de fábrica, aos programas que vêm nele de fábrica. Espero que o vídeo tenha ajudado. Dá um joinha aí. Favorita o vídeo, ajuda esse vídeo a ser divulgado. Dá um clique nos anúncios ao lado. Pra render um centavinho aí no Google AdSense. Obrigado por ter assistido e até o próximo.